E essa galera vai levar o espaço para fazer a festa hoje com vocês Que o programa de safona do povo começa a ligar assim Cláudio Rocha, é demais, é show, é Não, não me faz sofrer assim Você, você, meu bem, eu não sou feliz Tá fechado Quem tá feliz não deixou aí E adianta o espaço verde, arranha o espaço verde Lanta de outra vez O que você me esqueceu O que você me esqueceu De tudo que eu venho em nós Estes ouvir a sua voz O meu amor vem em mim E de você jamais me deixou Eu só tenho a chance pra dizer Que eu não vivo sem você Não diga bem 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 Capricha! Pega os caras do seta! Vai! 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 Quem tá apaixonado tá gritinho aí! Minha vida não é espaço pra ele! Vou te amar como ninguém Vem pra ser vista Te mostrar que existe alguém Vem pra ser ferida Pensando que não me sonhou Cada vez que ele chega a achar A manchão que não me sonhou Pega os caras do lado e sai Vem, amor Por favor, não me deixe Vem, amor Pega os caras do lado e sai Eu não sei da ser a vida Vem, amor 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 Te amar, eu falo assim Esse amor que nos rodeou A dor, a dor, a dor de mim Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Olha aqui que galera animada Eu vou ficar no meio de vocês aí Vou ficar aqui no meio de vocês Gente, pelo amor de Deus, que coisa linda Vocês todos dormindo O Espaço Verde é show O Espaço Verde é show demais O Espaço Verde é show O Vila Show é show O Cláudio Rocha Demais Como é o nome dessas meninas aqui? O seu nome Essas meninas Ela é Nila Ela é Nila Irailde Irailde Cláudia Quinta-feira nós estamos aqui Quinta e domingo Então faz com essa galera aqui Quinta e domingo aqui no Espaço Verde E hoje é bem diferente, né? Hoje é melhor do que todo, viu? Só banda boa Se Cláudio Rocha Cláudio Rocha bota pra lascar Se Cláudio Rocha bota, viu? Ele bota pra descer A rocha, Cláudio E vamos girando por aí E vem sendo seu corpo em mim Não me acostumou Porque eu tô ruim Não demora assim E vem sendo seu corpo em mim Não liga sim Liga sim O que mais do que você faz Meu amor por ti é demais Você ficou no fim do céu Da vida bem Quando eu preciso Desse amor Quer dar teu espaço verde A casa do Sr. Rosé Não me acostumo Viver sem seu nome Não me acostumo Porque é tão ruim Não demora O que mais do que você faz Meu amor por ti é demais Você ficou no fim do céu Da vida bem Da vida bem O que mais do que eu preciso Desse amor Bora, bora, bora O negócio é o arrasta-pé do Claudio Rocha Todo mundo Não vê esse negócio Acabou São João Acabou São João Que é em junho Não Julho O forró é o mesmo Fica todo mundo aqui Tem que ficar aqui no meio de vocês Peraí 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 Olha aí Você vai sair na reportagem? Você já tá ao vivo aqui No programa Não tem Não tem Não tem O forró é melhor do que o Espaço Verde Tem não, né? Aqui não tem boneco Se ficar bem Aí o Claudio Rocha O Claudio Rocha Volta pra se deitar ali Se ficar bem Aqui é o forró melhor que tem Rapaz, o forró é igual Isso que o Claudio Rocha Não tem não Aqui no Espaço Verde, né? Não, não existe Domingo e quinta-feira Espaço Verde Ainda tem o Vila Show Vila é o único É o único aqui É o remédio da terceira Só que a pessoa passa a semana Toda a gente trabalhando Passa a semana Toda a gente trabalhando De domingo tem que vir pra cá De domingo a gente tem que relaxar, né? Então o remédio é esse Você passa a semana trabalhando E domingo vem aqui pro Espaço Verde Porque aqui A gente tá novinha e folha Olha aí Tá vendo a receita? É só chegar aqui e ficar Só no forrózinho, né? Desce das calorias Tá vendo aí, galera? Espaço Verde é a nossa casa Eu vim pra cá, você tá vendo? Tá vendo aí, galera? O Senhor Sentiu E assim, eu não te amo Achei, eu não te amo Te disse que não te quero Mas assim, eu não vou sofrer Porque te amo demais Jogamos a ser frana do povo, não nem cai rocha Este é o Arraial do Espaço, vejam Este é o Betinho da Estorpeira Esta aqui a galera vai cantar comigo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou no Brasil Estou aqui E assim Eu sou Peça bem E o que? E Eu não sei ter Não vou chorar O seu amor vai me matar Não vou chorar Não vou chorar Nem eu O seu amor vai me matar Vem da pele, está bonitinho, aí! Dá pra ouvir, não, vai! Tchau, 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 tchau! Tá ouvindo o Espaço Verde? Tchau, 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 t Desça bem E nessa Eu não sei Não vou Não vou chorar O seu amor Vai me matar Eu não consigo Sem o seu amor Vai me matar Pois eu não terei Não vou chorar O seu amor Vai me matar Se tem DJ lá Tem o DJ aqui também fazendo a festa com a galera Que boa Eu só tenho que agradecer Porque por onde eu frequento Tudo que é do Caldo Rocha A gente frequenta dia a dia Então a gente é uma pessoa Que a gente só traz amizade Sangue boa Coisa boa E eu tava em Capina Grande Na Paraíba E ele tava Ele tava em Capina Grande No Sangão, na Paraíba Então, Caldo Rocha Um abraço Show! Deus abençoe você Você merece Você é um cara bom Você tá no estúdio Você tá pra tudo Deus ilumina o primeiro caminho de todos Todo mundo tem que ver bem Depende das pessoas Por isso aí a gente tem que ver bem É um negócio pra todos Tá vendo aí, Cláudio? Esse daqui é Pelespectador do programa Sanforo do Povo E acompanha direto Não só que o Espaço Verde Como o Vila Show Aliás, esse baixinho Esse Caldo Rocha Nele gobe o dedo Marca, né? Então, eu tenho meus amigos Meus colegas Tem salão, cabeleleiro Caro Tônio Tem de boa Gente boa As pessoas que a gente frequenta A gente anda só com sangue boa Só a família meia Me abraço Valeu, Caldo Rocha Show! É nóis! E vamos dançar forró Porque forró é aqui Do Espaço Verde Vila Show Alegria, alegria Vamos que vamos! Se pode inventar o amor Só quem tá sofrer Talvez de ouro é! Uh! 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 Mais uma vez eu sei Pra gente se encontrar Uh! 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 Mãe mulher, se montou no olhar Com a bolsa que o homem se vai Há uma porta que o tilões vai ter que abrir Há um prejuízo que ninguém vai insistir Não vai, homem e mulher Se deixando levar É mais fácil viver, mas... Quero ouvir, vai! Há uma estação, hoje eu tenho que parar Tô na conta amor, esperando pra voltar Eu comecei a seguir, sem me desaçonhar Mas é só assim que se pode evitar Há uma estação, hoje eu tenho que parar Tô na conta amor, esperando pra voltar Vou poder seguir, sem me desaçonhar Mas é só assim que se pode evitar O amor... Quem está feliz é o brindinho, moleque! É uma mulher da mão, vai! Tchá! 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 T Quando eu te vejo me sinto nas mãos Estão voando Tu és uma arte que Deus é vencedor Agora galera vai cantar comigo Minha festa Até que se arrumar Esse beijo Não nasceu Nasceu pra mim Pra ficar boladinho Boladinho, boladinho Minha deusa Até que se arrumar Não nasceu Nasceu pra mim Pra ficar boladinho Boladinho, boladinho Boladinho Eita, finalista, presidente! É hoje que eu tô sangrando a Maria de Mareca Boladinho, boladinho Aire, rapaıyoruz Os da embaixão Aire, rapa Beijo, me sinto nas nuvens Estou voando Tu és sua arte, que Deus é o Senhor E sabe como é isso, meu irmão? E a reza, a reza, a reza, a reza, a reza E a reza, a reza, a reza, a reza E a reza, a reza, a reza, a reza E ela nasceu pra mim, vai ficar Coladinho, coladinho Minha reza, a reza, a reza Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, vai ficar Coladinho, coladinho, coladinho Lá, 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 lá. Os caras do sertão. E tem um detalhe, se é cavalcante, é bom. Jones Cavalcante e Nás Cavalcante Você fez a festa Pois é, a gente sempre é assim Os caras do sertão já chegam pra cima Botando pra descer Isso do começo ao fim Do começo ao fim a festa Galera do Espaço Verde, parabéns aqui Do Arraiá do Espaço Verde Meu amigo Claudio Rocha, show de bola Obrigado garoto Agora depois desse espetáculo aqui do Espaço Verde Agenda, como é que tá a agenda? Como é que faz pra contratar os caras? Pronto, agenda Pra contratar os caras do sertão Você liga DDD 85989230184 Ele vai repetir Mas tá aqui, ó, viu? Pronto 9 DDD 85989230184 Viu? Saindo daqui Vai pro outro lugar aí Isso, com certeza E agenda até setembro, novembro Já tem festa Já tem festa fechada até pra dezembro Aqui os caras do sertão Os caras tem negócio de dizer Os caras tem negócio de dizer assim São João é Júnior Não, não tem mais essa não É Júnior, Júlio E quando se fala de forró É só ligar pra vocês Certeza Apesar de forró Só ligar pros caras do sertão Que dá certo Pode ser aqui no Ceará Pode ser na Bahia Pode ser em Pernambuco Segundo de pouco Em qualquer lugar do Brasil Ok? É só você ligar que a gente vai Valeu, cara Onde está que vier a gente vai